As principais complicações do ponto de vista da fisioterapia é dor, limitação ao movimento do membro operado. Por exemplo, se a paciente foi operada nessa mama, normalmente este braço vai ter uma limitação de movimento à cabeça e para fazer esse movimento para trás. Os linfedemas, a linfoceli, as retrações de cicatrizes. A fisioterapia trata de forma global, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. No pré-operatório, basicamente, a gente dá as orientações e fala o que possivelmente pode ocorrer num pós-operatório de câncer de mama. Tem muitas pacientes que não apresentam muitas alterações e tem outras pacientes que apresentam. O que determina isso é a profundidade de cada cirurgia. Então, como que a gente determina? É como uma anamnese no pós-cirúrgico. Então, a paciente chega para a gente, a gente faz uma anamnese, orienta como vai ser o pós-cirúrgico e quais os movimentos elas vão estar precisando fazer com os braços no caso de um câncer de mama. Legenda Adriana Zanotto